Que a Amazônia é o coração do mundo, ninguém duvida. Que o Cristo Redentor é o maior símbolo do Brasil, também não. Mas quem iria imaginar os dois juntos lá no alto do Corcovado? Durante a noite chuvosa e fria de sábado, 5 de setembro, o monumento foi iluminado com imagens da maior floresta tropical do mundo, por causa do Dia da Amazônia. A projeção exibiu fotos produzidas pelos fotógrafos Adriano Gambarini, Eduardo Parker, Zig Koch e Leonardo Milano. A iniciativa foi da ONG WWF Brasil, em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Escolhemos o Cristo porque ele é um monumento, um dos mais conhecidos pelo mundo todo. E é inédito vestirmos o Cristo, nosso Cristo Redentor, com imagens da Amazônia. Hoje na Alemanha também, por exemplo, nós tivemos um evento junto com Sebastião Salgado, que apresentou os seus trabalhos também, e cerca de 800 pessoas estiveram ali, num lugar bem pequeno, e também celebrando o Dia da Amazônia. Patrimônio da humanidade, o Cristo Redentor fica dentro do Parque Nacional da Tijuca, que oferece serviços ambientais. Particularmente aqui no Parque Nacional da Tijuca, a gente tem um exemplo importante, histórico, do reflorestamento, da importância da água, que foi percebida há 150 anos atrás, e hoje a gente tem um cenário de crise hídrica, muito por conta de desmatamento na Amazônia. Então acho que é uma oportunidade bem interessante para a gente chamar atenção para esse problema e tentar mudar essa situação. O Papa Francisco deixou uma mensagem em homenagem à maior reserva natural do planeta, em que dizia, Posso o Santuário do Cristo Redentor, com a imagem de Jesus com seus braços abertos sobre a exuberante paisagem da natureza, servir de lembrança que, não somos Deus, a Terra existe antes de nós, e foi nos dada. Isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. Cada comunidade pode tomar da bondade da Terra aquilo de que necessita para sua sobrevivência, mas tem também o dever de proteger e garantir a continuidade da sua fertilidade para gerações futuras. O Cristo Redentor mais uma vez recebe um grande evento, e dessa forma, no dia da Amazônia, a gente teve um dado especial, a mensagem do Papa Francisco, uma mensagem de esperança, uma mensagem verde, que veio iluminar, que veio fazer com que, de fato, possamos refletir ainda mais sobre o bem maior, o bem da casa comum, a nossa natureza, nosso meio ambiente. Que tal fazermos que nem o Cristo Redentor? Abrir os braços e acolher a natureza.